A associação não deixou de passar pela cabeça de muita gente. O dia em que o Halloween se tornou real em Nova York. O atentado que deixou oito mortos em Lower Manhattan levou pânico às pessoas. Mas muita gente não deixou de prestigiar a tradicional parada da festa das bruxas. A polícia reforçou a segurança. Temos de sair. Esta é Nova York. Isso é o que a gente faz. É uma linda cidade. Vivo aqui a vida toda e não vamos deixá-los nos parar. Já passamos por isso. Superamos ataques ao World Trade Center. Acabamos familiarizados. Não estamos com medo. Não vão parar a gente. Eu amo o Halloween. As fantasias. É tudo maravilhoso. Não vão cancelar o meu Halloween. Está acontecendo. É nosso Halloween. Viemos de tão longe na Flórida para a festa. Não iríamos perder isso. Segundo testemunhas, o agressor jogou sua caminhonete contra ciclistas e pedestres e gritou Deus é grande em árabe antes de ser baleado e preso pela polícia. Espeto. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Se inscrever. É mesmo. Obrigado.